Não fique aí pensando que o Senhor te esqueceu Porque Ele sabe bem de cada sonho seu A dor não vai neutralizar a sua fé Confie no Senhor assim como José A dor não vai validar a sua fé Deus vai manter você de pé Eu sei que é difícil prosseguir e não desanimar Quando sua força chega a se esgotar A dor não vai validar a sua fé Deus vai manter você de pé O sonho não morreu, Deus vai realizar Você precisa reagir, não é momento de parar